Como fazer a graduação do seu molde base? Eu tenho aqui um molde base, esse aqui é tamanho 40, tá? Aqui na parte da frente, vocês vão observar que eu fiz já dois riscos pra dentro, estão vendo? Esse risco aqui, logo depois da margem principal do molde base, é equivalente a tamanho 38, porque ele é um número menor que o tamanho 40, que é o meu molde base. Esse outro risco aqui de dentro, então, a partir da linha do tamanho 38, é o tamanho 36. E como a gente vai fazer isso? Eu vou fazer aqui no molde base pra costas, mas você vai observar que é da mesma forma que você faz pra frente, você faz pra costas e vice-versa, tá? Primeiro, você vai diminuir a cada um centímetro, tá? Tirando um centímetro, você vai tirar um tamanho. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o meu molde base, que é tamanho 40. E eu quero um número menor que o 40, que no caso é o número 38. Eu vou marcar um centímetro a partir de todas as margens principais do molde base, ó. Na lateral também. Vou marcar nas barras. E vou marcar a partir da ponta do gancho. Por último, a gente vai marcar aqui, olha, na linha do quadril, que fica encontrando aqui com a linha do centro, seja frente ou costas. Por quê? Essa linha vai ajudar a gente a fazer aqui, a refazer a linha do gancho. Então, aqui na linha do quadril, eu marquei um centímetro. Com as marcações feitas, eu vou simplesmente acompanhar a curva que já existe no molde base. Não tem segredo, se você não tiver uma régua de curva, você pode vir marcando com a própria fita métrica, ó. Sempre um centímetro, fazendo vários pontinhos. E você vai pontilhar todo esse entorno. E depois você vai unindo esses pontos. Isso se você não tiver uma régua curva ou uma régua simples mesmo. Vamos, então, agora riscar toda a linha de margem aqui de diminuir um tamanho do nosso molde. Agora, quando a gente ultrapassa aqui a linha do quadril, a gente vai unir o gancho na mesma ponta que existe. A gente não vai descer um centímetro aqui, não, tá? A gente vai unir aqui na mesma altura da linha do gancho. Vai ficar dessa forma aqui. E aqui eu entrei um centímetro a partir da ponta. Eu vou, então, só descer... A linha reta aqui. Essa linha que eu acabei de traçar, ela é equivalente ao tamanho, então, trinta e oito. E daqui a gente foi seguindo até morrer aqui na ponta, onde a gente já fez a marcação de entrar um centímetro. Então, a nossa linha aqui do centro das costas, tamanho trinta e oito, já está pronta. Depois que a gente faz o gancho, todo o resto fica mais fácil. Então, vamos lá, ó. Agora, eu tenho que riscar um centímetro no contorno total aqui. Vamos descer aqui da linha da cintura um centímetro. Vamos entrar da lateral um centímetro. A barra, se já for a barra num tamanho de short que seja uma modelagem já pronta, você pode subir. Se não, você pode deixar aqui no tamanho que você quer e ajustar isso direto na pessoa, tá? Porque a barra, como eu já falei pra vocês um monte de vezes, a altura da bainha, ela é opcional. Ela é de acordo com o gosto do cliente, principalmente se for uma modelagem sob medida. E pronto, toda essa linha aqui é um novo tamanho. O meu molde original é tamanho quarenta e essa linha pra dentro é tamanho trinta e oito. Se você quiser continuar diminuindo o tamanho, você vai fazer sempre dessa forma. Igual eu fiz aqui no molde da frente. Uma linha é tamanho trinta e oito, a outra linha é tamanho trinta e oito. E aí você vai diminuindo de um em um centímetro. E se eu quiser, então, aumentar um número a partir do meu molde base? Eu vou fazer da mesma forma, só que ao invés de riscar pra dentro do molde, eu vou riscar uma linha a mais pra fora do molde. E aí, da mesma forma, a gente vai, então, agora ampliar o molde, fazendo a graduação pra fora do molde base. Vamos de um em um centímetro. Então, se o meu molde é tamanho quarenta, o próximo molde, então, vai virar um tamanho quarenta e dois. Uma curiosidade aí pra você que é iniciante e também pra você que talvez fique confuso com isso, é que a numeração do manequim, ela pula de dois em dois números, tá? É por isso que do quarenta vai pro quarenta e dois, pra diminuir do quarenta vai pro trinta e oito. Sempre pula dois números. Então, eu tenho aqui a margem original do meu molde. Eu vou aumentar pra lateral um centímetro, para cima um centímetro e vou fazer assim em todos os pontos e esquinas do nosso molde. E, mais uma vez, a gente não vai mexer na altura da linha do gancho, tá? A gente vai manter a linha do gancho aqui na direção dela. A gente vai só aumentar pra frente um centímetro. Eu vou começar traçando aqui todas as retas do molde, unindo esses pontos que a gente fez. Um centímetro geral, unindo aqui esses pontos, sempre se atentando em acompanhar a linha, a curva original do molde que tá aqui. E, principalmente, se o molde for um molde base sob medida. E, por último, a curva do gancho que a gente vai fazer igual a gente fez nas costas, tá? A gente vai descer até encostar na linha do gancho aqui, seguindo aqui a partir da linha do quadril. É só encostar aqui a régua. Quando eu tirar aqui o meu molde, então, eu já vou ter o meu molde tamanho 42, porque ele foi ampliado, tá? Então, é isso, gente. De um em um centímetro, você vai aumentando ou diminuindo o seu molde base sem dificuldade nenhuma, tá?